A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo, embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola, o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado, tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Pensar no reino de Deus, diante de todas as provocações da avalanche de egoísmo, de divisão, maldade, violência, em toda uma lista que você certamente sabe fazer mais do que eu, pode soar até fora de tempo, quando a gente acredita na força do reino de Deus e que este reino se espalha a partir da força do fermento que parece muito pequeno no meio da massa ou a partir da semente que acaba crescendo e produzindo frutos. Como podemos viver essa palavra hoje? Acreditar no pouco que eu posso fazer, acreditar nos pequenos gestos, acreditar nas atitudes que eu posso tomar e que libertam, salvam as pessoas e as fazem crescer. Podemos praticar essa palavra durante a semana que começa. Pequenos gestos, pequenas palavras, superação de julgamento, aproximar-nos das pessoas, tudo isso pode ser altamente libertador para nossas vidas e para a vida das outras pessoas. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.